E não vai valer a pena. E quem disse que o dinheiro é limitado? Você realmente acredita que é limitado? Se você perde, por exemplo, você fez uma... Você passou anos, 15 anos da tua vida juntando, sei lá, 500 mil reais. E se por acaso, um motivo ou outro, você perdesse 500 mil reais, por algum motivo? Aí você pergunta, você acha que nunca mais vai conseguir, né? Porque você precisou 15 anos. Crença, pessoal. Não existe limitação. Quem criou essa limitação foi o sistema. É o sistema de crença na sua cabeça. Não tem limitação. Está entendendo como é que são as coisas? E aí, você emanou A, vai voltar A. Emanou carência, vai voltar carência. Ah, Thiago, isso aqui é fácil. Isso aqui eu aprendi. Então bastaria apenas eu chegar aqui e começar a pensar B, que viria B. Começar a pensar em abundância e a começar a vir em B. Aí eu te pergunto, será? Será que realmente vir em B? Será que ia começar a vir em B? Thiago, agora eu não entendi. Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Claro que não é assim como eu estou falando. Mas eu preciso falar dessa forma simples para que vocês possam entender o que eu vou acabar de falar aqui. Vamos lá. Você tem uma conta bancária. Vou botar aqui, conta bancária. CB. E aí, vamos supor. Chegou uma pessoa que estava precisando da sua ajuda e você foi lá e ajudou. Ajudou de maneira verdadeira, sem querer louro, sem querer se glorificar. Você ajudou por ajudar. Ninguém viu, você não contou para ninguém e você ajudou porque você sentiu vontade de ajudar. Aí você entra, entra na sua conta bancária. Opa, entrou 15. Aí chegou uma pessoa que por acaso te fez mal, que está te atacando, às vezes está ali o tempo todo e a feriu o teu orgulho. Que, na verdade, não deveria ter orgulho, né? Sabe por que não deveria ter orgulho? Eu fiz essa comparação. Eu falei assim, meu Deus, calma aí. Jesus é o ser mais poderoso do universo abaixo de Deus. E ele falou assim, ele podia fazer tudo poderosíssimo. E ele falou assim, eu vim para servir. Ele lavou os pés dos discípulos. Eu vim para servir e não para ser servido. Jesus cuspiram na cara de Jesus, fizeram de tudo. O homem mais poderoso e era o mais humilde. Aí eu pergunto, quem é você na fila do pão para achar orgulho de alguma coisa? Jesus mesmo falou, sejam meus imitadores. Jesus falou, quando ele estava pregando sobre o perdão, ele falava assim, que benefício, que tipo de recompensa você espera ter, se você ama o que vos amam? Amam quem vos odeiam. Porque amar o que vos amam, até os coletores de impostos fazem isso. Que tipo de recompensa você espera ter? Era uma forma de dizer, né? Que não é recompensa, ninguém faz isso esperando nada, mas era uma forma de dizer. Que recompensa você espera do Pai em amar quem vos amam? Amam quem vos odeia. Orem pelo aquele que vos odeiam. Façam bem aqueles que te fazem mal. Então vamos lá. Chegou uma pessoa que afetou o teu orgulho, enfim, te fez algum tipo de mal, ou você fez raiva, ficou com raiva. Aí entrou aqui, ó. Tinha que ter uma vermelha, né? Aí entrou aqui, menos 30. Ah, agora você já está com menos 15. Aí vamos lá. Aí beleza. Aí, você tem a sua mãe, seu pai, e você carrega algum tipo de mágoa que fez na tua infância, algo do tipo. Aí você trata mal a sua esposa, trata mal a sua mãe, com raiva, tem aquele sentimento ruim, o seu pai, algo do tipo. Aí vai aqui, ó. Menos 15. Aí você, achando que ia se dar bem na questão de trabalho, vai lá e quer dar uma de malandro. Ao invés de fazer a forma honesta, e ninguém está vendo, vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu vou me dar bem, eu vou ganhar mais tanto aqui. Porque o mundo é dos espertos, né? Que esperteza, né? Que beleza, né? Que otário você está sendo em querer ser esperto, né? Como a verdadeira esperteza é você ser honesto. Essa é a verdadeira esperteza. Porque o pai que está em cima olha tudo. E vai te retribuir exatamente. Às vezes você não entende porque uma pessoa está sofrendo. Não é sofrimento, não é castigo. Sabe qual é o nome disso? Chama-se colheita. Chama-se colheita. Tudo que você emana vai voltar. Antes de você apontar o dedo para alguém, tem 5, 10 apontando para você. Jesus mesmo falou. Não sejam hipócritas em querer tirar o cisco do olho do seu irmão. E não ver a trave que tem no seu próprio olho. Tire a primeira trave dos seus próprios olhos. A vara atravessada dentro do seu olho. Para que você tire, enxergue o cisco do olho do seu irmão. Então tem muita gente apontando para os outros. Ah, porque falando de tal errou. Porque não sei o que, você está tentando tirar o cisco. Só que tem uma trave dentro do seu olho. Você tem uma pancada de tal defeito quanto ele. Por isso que Jesus falou. Perdoai a todo mundo. Perdoa a todos. Isso é vivenciar. Isso é experienciar. Vocês estão entendendo? Então, essa. Menos 15. Aí, é porque não vai dando exemplo aqui. Enfim, a gente está em uma live aqui. É tudo ao vivo. Eu não tenho script de nada. Pessoal, eu estou falando aqui apenas com o meu cérebro. Eu só estou falando assim ao vivo. Não tenho script. Eu liguei a câmera aqui e estou falando a mensagem. Está vindo as coisas na minha cabeça e eu estou falando. Eu não tenho script. Então, enfim. N situações do nosso dia a dia. E vai lá. Menos 30. Menos 40. Aí eu pergunto. Você vem agindo assim a sua vida toda de uma maneira errada. Nunca buscou de uma maneira verdadeira o seu encontro com Deus. Nunca buscou fazer a vontade. Lembra? Os teus pensamentos não são os seus pensamentos. Nunca pensou em teus pensamentos. Nunca pensou em realmente buscar o reino do céu. O que é buscar o reino do céu? Fazer a vontade de Deus. Sempre buscou fazer a sua vontade. Quando alguém chega e ora por Deus. Eu duvido que alguém fale assim. Você já fez a sua vontade. Não. Você quer fazer a tua vontade. Porque você pensa em ter um carrão e tal. Não sei o que. Mas porque você quer. E Deus é aquele que tem que ser o seu garçom. Para poder te servir aquilo que você quer. E não é assim que as coisas funcionam. Você faz aquilo que Deus quer. A vontade dele. E pela sua vibração. Do que você precisa. Aí vai vir. Essa é a oração verdadeira. A oração verdadeira não é no falar. É no vibrar. Porque o pai já sabe do que você precisa. Muito antes de você dizer. A oração verdadeira é uma vivência. É uma experiência. Não é uma articulação com palavras. Quando você começa a fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade? Já está muito explicitada no evangelho. Quer amar o próximo. E amar o Senhor teu Deus. Quer fazer o bem. Quer perdoar. Quando você faz assim. O pai automaticamente vai ver o que você precisa. E você não precisa falar. Porque ele sabe. Que você sempre tinha vontade de ter, por exemplo, um carro novo. Aí ele vai e vai te dar. Por isso que Deus. Jesus falava. Buscai primeiro o reino do céu. E todas as outras coisas serão acrescentadas. O pai já sabe. Você não está falando com um boneco. Você está falando com o Criador do Universo. Ele já sabe tudo o que você vai falar. Precisa realmente. Cair de joelhos. E articular com palavras. Não precisa de nada disso. A verdadeira oração. É algo que emana. É algo que é vivenciado. É algo que é experienciado. É algo que é sentido. É vivência. Não é no muito falar. Não é na argumentação. Então vamos lá. Você fez isso aqui. Carregado disso aqui. E aí agora você do nada. Você colapsa a função de onda. Agora vamos voltar à história do concurso público. Finalmente. Eu quero passar no concurso público. Vamos ver o teu crédito aqui. Ele fez uma bondade aqui. Mas ele está com menos 30. Menos 15. Menos 15. Caramba. Não tem energia suficiente para colapsar. Não é que Deus não queira te dar. Não é isso. Você não tem energia para poder manifestar na matriz universal. Isso aqui é energia. Energia. Tá? Isso aqui é a matriz. A matriz divina. Entendeu? Não tem energia. Você não tem energia para colapsar. É por isso que você pensou. De repente sentiu. Que é o mais importante que pensar e sentir. E não veio nada aqui. Olha só a tua conta. Como é que está? Você está cheio de ego. Você nem pensa em... Sabe por quê? A sua vontade que você tem não é a vontade de Deus. É por isso que muita gente... Quando eu estava falando até com algumas pessoas como meu primo. Eu estava explicando para ele. Que quando a gente pede a proteção lá do baluarte. Do Salmo 91. Isso não te exime de você passar. Se você tiver que morrer, você vai morrer. Só que quando você confia 100% em Deus. Você faz o teu caminho. Na certeza que Deus está contigo. E isso não te dá nenhum tipo de exímio. De escapar de alguma situação. Se ele quiser. É sempre assim pessoal. Tire o ego. Não é como você quer. Se ele quiser, ele te salva. E se ele não quiser e você morrer, também está tudo bem. Isso não pode afetar a sua fé. É por isso que muita gente ainda... Isso é mentira. Essa história do Salmo 91. Olha lá. Falando de tal, morreu. No caminhão dele lá. Que estava lá aberto. Salmo 91. Ele morreu. Bateu e morreu. Claro. Entendeu errado. É um pensamento de menino. É um pensamento de infantil. Quando você... Quando você deu o baluarte à proteção de Deus. Na verdade. É aquilo que não pode afetar o teu espírito. Porque você é espírito. Você só está vivendo uma pequena experiência física. Mas você é espírito. Entendeu? A verdadeira proteção. É de não afetar a tua alma. Que esse é o mais importante. E não o teu corpo físico. Que daqui a uns anos vai acontecer. Porque todos nós vamos morrer. Isso é inevitável. Ou alguém pensa que vai escapar da morte. Então aquela proteção de baluarte. De Deus meu e que eu confio. É para proteger a tua alma. Teu espírito. E ali sim está 100% garantido. Porque Deus é fiel. A sua palavra é irretorquível. Não tem volta. Ele não pode ser infiel a si mesmo. Ele não pode se contradizer a si mesmo. Então está 100% garantido. Agora. Se você passa por uma situação difícil. Um assalto. Alguma coisa. Se ele quiser assim. Bem entender. Porque ainda tem algum projeto para a tua vida. Ele vai te proteger. Mas se não. Isso é indiferente. Porque o mais importante. É o que está por vir. É o teu espírito. E não o teu físico. Porque você foi salvo. Quem nunca foi salvo. Por exemplo. De um acidente de avião. Alguma coisa. 10, 15 anos depois. Morreu. Por que morreu? Porque assim. É a gera do universo. Ou você quando nasceu aqui. Você não sabe disso. Quando você nasceu. Você já sabia que você ia morrer. Até estava conversando com um amigo meu. O Leandro. Onde ele falava assim. Ele falava assim. Ah Tiago. O que pode acontecer. Com relação a essa pandemia. Tudo que está acontecendo. Eu falei. Leandro. Olha só. Eu estou tranquilo. Eu estou confiante em Deus. Ele falou. Eu também. Sabe por que? Porque o máximo que pode acontecer. É a gente morrer. É o máximo. Por isso que Jesus falou. Temo. Não aquele que mata a carne. Sim. Aquele que mata a tua alma. Esse aí que é o principal. Porque depois. Lascou. Depois lascou. Porque. O depois. Vem de acordo com. Você pensa que quando você. Mudar para o outro lado. Essa tua energia que vai mudar. Não. Vai vir. De uma forma muito rápida. Tudo aquilo que você emanou. Tudo aquilo que você fez. Por isso que essas coisas de dinheiro e tal. O pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Como ele mesmo falou. Mas não é o principal. Porque o principal. É o que está por vir. O pai não pense pessoal. Que. Não pense errado. É. É. Você buscar o reino do céu. Quer dizer que você vai deixar de comer feijoada. Vai deixar de. De. Viver as coisas boas da vida. De você ter dinheiro. Não. Nada disso. Tu acha que o pai não quer. Ele mesmo falou. Qual é o. Qual é o pai. Onde o filho pede pão. Dá uma pedra. Ou dá uma cobra. Quanto mais o pai está no céu. Quantas dádivas ele tem que dar. Para você poder entender isso. Então às vezes alguém. Faz essa. Essa sistematização de pensamento. Né. Calma aí. Então eu vou buscar o reino do céu. Então minha vida vai ser uma desgraça. Eu vou ficar pobre. Não vou poder fazer isso. Não vou fazer aquilo. Não é nada disso. O que eu estou falando. É que você não vai buscar primeiro. Isso aí. Você vai explicar primeiro a vontade de Deus. E todas as outras coisas. Automaticamente vão ser acrescentadas. Mas ninguém quer nisso. Você que está me assistindo. A grande maioria. Não são todos. Não querendo nisso. De fato. De verdade. E aí que está o problema. Então vamos lá. Então você está com essa conta aqui. No caso do concurso público. Quem é que vai manifestar. Passar no concurso público. Até agora eu estou entendendo. Quem tem a conta. Passar no concurso público.